Congratulado, Sr. Presidente! Trump toma posse como novo presidente dos Estados Unidos Agora é oficial! O bilionário Donald Trump é o novo presidente dos Estados Unidos Mantendo o mesmo estilo da campanha, ou seja, com um discurso bastante agressivo E de dar inveja ao mais populista dos populistas Trump criticou a elite, enalteceu o isolacionismo E prometeu a América pros americanos em primeiro lugar Bom, mas por enquanto ainda é muito cedo pra se fazer qualquer crítica Então agora é aguardar e ver no que vai dar E por falar em Estados Unidos... Deputados americanos criticam Moro e defendem Lula em carta pública Pois é, os tais parlamentares norte-americanos que disseram que o Molusco estaria sendo perseguido São membros do Partido Democrata Que pra quem não sabe seria o equivalente à esquerda brasileira Ou seja, é a mesma coisa do PSOL ou do PCdoB defendendo o PT Então, resumindo, é tudo a mesma merda Oh, man! Presidente Lula é inocente! Ele é um heró! Calma, motherfucker! Não vem cagar regra por aqui não, vai! Se preocupe aí com Trump porque vocês já fizeram muita merda nesse mundo Aliás, quando a petralhada que sempre culpou o imperialismo norte-americano pelos males do planeta Começa a chupar as bolas deles, é que a coisa tá feia Hashtag Lula na cadeia Morre Teori Zavascki do STF em acidente de avião na região de Paraty O então indicado pela presidente Dilma Rousseff em 2012 Pra assumir o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki Morreu nessa quinta-feira na queda de uma aeronave em Paraty, no litoral do Rio de Janeiro Pra quem não sabe, Teori foi o responsável pelo afastamento de Eduardo Cunha do mandato da Câmara Autorizou a prisão e depois a liberdade de Deucídio do Amaral Anulou a validade das escutas telefônicas entre Lula e Dilma divulgadas pelo juiz Sérgio Moro Entre outras polêmicas Vale lembrar também que Teori era o relator da Operação Lava Jato no Supremo E estava prestes a homologar a delação da Odebrecht Agora caberá ao Bananão do Temer apontar um substituto pra ocupar a sua vaga Podendo até mesmo indicar o juiz Sérgio Moro Ohhhh, que legal! Bom, mas infelizmente na prática isso seria uma péssima ideia Como assim? Você é burro, seu burro? O Sérgio Moro no STF vai botar pra foder Vai colocar a Dilma, o Lula e todos da Lava Jato na cadeia, seu burro O seu animal! O Moro no STF não poderá julgar o Lula, a Dilma, o Cunha Ou qualquer outra pessoa envolvida nos casos onde ele já atuou na Lava Jato Ou seja, enquanto era juiz de primeira instância Portanto, tentar colocá-lo no STF nesse momento É tudo que Lula e sua quadrilha mais querem Afinal de contas, ao mesmo tempo em que o juiz ficaria de mãos amarradas no STF Ele ficaria também bem longe da Lava Jato Hashtag, fica firme Moro Momento E aí, já deu seu like no vídeo? Não? Oh caralho, tá esperando o que então? Aí, gasta essa bagaça aí Porque aqui é canal do otário, porra Prévia da inflação é a mais baixa para janeiro desde 1994 Parece que o dragão da inflação resolveu tirar uma sonequinha Pois a prévia da inflação, calculada pelo IPCA 15 Começou o ano com um valor de 0,31% Ou seja, o menor valor para os meses de janeiro desde o início do plano real em 1994 Vale lembrar que, com a inflação menor, sobra mais espaço para a queda dos juros Não é à toa que o presidente do Banco Central, Elon Goldfine, afirmou que a redução de 0,75 ponto percentual Será o novo ritmo de queda da Selic, que é a taxa básica de juros Bom, pra quem não sabe, com os juros mais baixos, a oferta de crédito aumenta Ou seja, pessoas e empresas conseguem fazer empréstimos de forma mais barata Isso faz com que a população possa consumir mais e as empresas a fazerem novos investimentos Ampliando seus negócios e contratando mais funcionários Consequentemente, a volta do crescimento econômico do país poderá ocorrer de forma mais rápida Aliás, pra quem ainda está querendo aproveitar esses altos juros e investir nos títulos prefixados do Tesouro Direto É bom correr e conferir o vídeo que eu fiz sobre esse assunto, dando algumas dicas de como investir Hashtag, fica a dica E pra finalizarmos essa edição... Thaís Araújo fica com os ciúmes de Lázaro Ramos por causa de uma participante do BBB17 É, mimo é... Mas é ciúme... Foda-se... E esse foi mais um Otário News com as principais notícias do dia E aí, curtiu? Então se inscreve aí nessa bagaça e arregaça esse like Ah, e não se esquece de conferir os Otarinhos e Otarinhas na loja do Canal do Otário Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo E segunda-feira, quem sabe, tem mais...